Música É isso ai galera, Nuno Arraia da Lapa Nossa equipe já ta aqui pra mostrar tudo pra vocês A partir de agora Música Música É isso ai galera, agora to aqui com o Xande Harmonia A melhor segunda-feira do mundo Hoje é aqui em Amélia Rodrigues E não se falou de outra coisa aqui viu Xande Graças a Deus, que bom A gente tem um carinho imenso por Amélia Rodrigues Ta aqui no Arraia da Lapa É uma satisfação imensa É um subinicipal com certeza pra fazer o melhor que a gente puder pra esse povo Que abraça a gente há tantos anos E a gente traz o nosso melhor pra eles também né É um carinho muito grande, uma honra ta aqui É isso ai, eu particularmente sou fã da Harmonia Desde sempre eu sigo Dá uma canjinha pra gente Xande Pra essa galera que ta em casa de uma música da Harmonia aí Vambora Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Porque ta me olhando assim com essa marinha Respeite essa galera aqui da capelinha Você ta com amnésia é Eu vou te lembrar Sou eu que mando o camaco chorar Respeite a minha história Por ai vai É isso ai galera Então vamos lá pro palco né Harmonia Um beijo gente E canta o lindo assim Vambora Foi só eu te ver Gente se for mais alto eu vou trazer pro palco Foi só eu te ver Mais uma vez pra fechar Foi só eu te ver Foi só eu te ver Foi só eu te ver Com o prefeito Paulo Falcão Fala pra gente prefeito Qual o balanço desse São Pedro aqui de Amélia Rapaz o balanço é coisa que é inacreditável Graças ao nosso trabalho A participação de muitas pessoas Do governo do estado Do deputado Márcio Marinho Nós estamos fazendo No município sem recursos Uma festa dessa grandiosidade Você tem uma ideia Ontem Quando o Bel Entrou aqui no palco A primeira coisa que ele fez Foi elogiar o espaço Elogiar o palco Uma pessoa Que já correu o mundo todo Que conhece Faz festa e conhece A primeira coisa que ele fez Foi elogiar E Você tá vendo ai A casa já enchendo E ontem Foi uma coisa Impressionante Nunca menos Que 30 a 35 mil pessoas Aqui nesse espaço E a ideia desse espaço Tá sendo muito comentada Na cidade Que esse espaço aqui Foi uma inovação Ótima Pra o São Pedro de Amélia A ideia a partir do senhor? A ideia Eu tinha tido isso Desde o primeiro ano Do meu primeiro mandato Aí sempre aquela reação Aquela coisa Mas partiu Da Polícia militar E da polícia civil De que Consciente também Do que eu tinha Que o espaço Onde nós realizarmos O São Pedro Não atendia Nem sequer A população de Amélia Certo? Então nós decidimos E transformamos Isso aqui Numa arena Fantástica Que tá Agradando Não só Aos munícipes Mas também Aqueles que nos visitam Tá de parabéns Perfeito Tá bom Eu agradeço A participação De vocês Dizer que aqui É uma cidade De ordeira Pra você ter uma ideia Ontem É que nós só registramos Três ocorrências E 22 furtos De celular Certo? Então isso Pra grandiosidade Da festa É praticamente nada Aqui Amélia Rodrigues Tenho um enorme prazer Em receber todos vocês Valeu É isso aí galera Tô agora aqui com o Dendê O secretário de obras Aqui de Amélia Rodrigues Fala pra gente Dendê Faça um balanço Desse São Pedro de Amélia Ah Sucesso total Sucesso de público Sucesso de organização É uma aceitação Muito grande Da população Com a mudança Do evento De lá do mercado Municipal pra cá Que foi uma aposta É bom frisar Que foi uma aposta Pessoal do prefeito Que comprou essa briga Apostou que daria certo Graças a Deus Deu certo Se você fizer uma pesquisa Com o público aí presente Certamente todos vão Aprovar Quase que na totalidade Então acho que De um modo geral O São Pedro de Amélia Tá consolidado Como um dos maiores São Pedro da Bahia Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma Graças a um esforço conjunto Do governo Com a participação Do governo federal Com a participação Do governo estadual Com a participação É A gestão Municipal Um empenho muito grande Do prefeito Da sua equipe E graças a Deus Hoje Tá consolidado São Pedro Eu mandei A gestão I pocket Tome a cara, caca pra você dançar Siga pra boca, meu filho Puxando o meu mensagem Se você acertar o seu trato Tome a cara, caca pra você dançar Siga pra boca, meu filho Pegue o cavalo, põe a mãozinha Eu vou pedir pra você Vibrar, vibrar, vibrar Eu vou pedir pra você Banda, manda, manda Banda, manda, manda, manda E a galera não assinou Fez a poeira subir Não saiu do bom passo Mais uma coisa que era o fim E você Chora 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 Mas olha o passo da menina que leve Logo se pensa, vem do seu corpo O que ela quer é dançar No meio do salão a confusão E vai lá pra disfarçar Esqueci o nome dela Não sei se é minha vez Não sei se é gato dela Só lembro que quero dançar Que de dançar ficou tão melhor Pode um ano passar e até levar Pode chover a loura ali Na sapatilha de Deus É que eu vou lembrar Seu nome é meu Passar e até levar Pode chover a loura ali Na sapatilha de Deus É que eu vou lembrar Simbora! Vai, Malaquinhas! Mas olha o passo da menina que leve Logo se percebe o seu caminhar O que ela quer É isso aí galera, agora eu tô aqui com o Léo Estaca Zero A melhor banda de forró da Bahia, não é isso Léo? Mais uma vez aqui em Amélia Rodrigues Fala pra gente Léo Pô irmão, muito feliz de estar aqui Tão perto de Salvador, né? Estaca Zero é a banda de Salvador E realmente eu estive aqui já tem bom tempo Não me lembro quando foi Mas já fiz o show aqui em Amélia Mas já tem tempo E muito feliz de estar aqui Essa cidade festeira Você vê aí a harmonia É uma honra pra mim Estar fazendo o show junto com o Xande Esse grande artista da nossa terra Um grande orgulho pra gente, né? Sucesso no Brasil, no mundo inteiro E fazer o show aqui em Amélia Pertinho de Salvador Lotado aí A gente tá ansioso pra ir pro palco São 18 anos de estrada Estaca Zero Fazer um histórico aí do nosso sucesso Do início da carreira Sucessos atuais E um repertório voltado pra essa época, né? De São João, São Pedro Muito rastapé Muito shot Paião Pra galera dançar até se acabar Vai ser muito bom ver o seu show Eu acompanho sempre Eu sou fã da Estaca Zero Mas em Costa Neu é É a música, viu? Em Costa Neu foi a música que Tirou, assim, a banda, né? Dos barzinhos, né? Foi a banda que Foi a música que Eu dei muita sorte Foi a primeira música que eu gravei A primeira música que a gente trabalhou E foi o maior sucesso, sem dúvida Muitas músicas vieram depois, lógico Lua Minha Sapatia 37 Quando a gente ama Aldeia Enfim Estaca Zero tem uma honra de tocar A maior parte do show Músicas próprias Galera pede Dança Mas realmente En Costa Neu Ficou pra história O povo me mata Se eu não pedir pra você dar uma candida En Costa Neu, né, velho? En Costa Neu Dá um cheiro neu Seu corpo no meu corpo Deixa doido Vamos sim, bora Vamos lá pro palco, né, Léo? Vamos lá Vamos meter shot pra dentro Música 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 E as mãos te desprender, ó menina, vem a mão do coração, como é bom sonhar. Pegar em minha mão, me levando a outro lugar, vai ter se amado, vai ter se amado. Pois, quanto tempo você te deu, vai doer, quanto tempo você te deu, e as canções do que eu te dou. Quero ver agora, hein? A frase que eu te dou. Só vocês agora, você vai. Vem fora, você tem um dia, vem a frente, um fogo com o meu corpo, deixa doido. егom abaixo da Nintendo e vou ter se amado. Ô, sim, vamos! Vem fora, você tem um video, com o meu corpo, deixa doido. Vem fora, você tem um video, com o meu corpo, deixa doido. Quando a gente me ama, quer, cuidar, não é que? Mais um sucesso, será que é zero? Hoje o fôlego é o vai, vai, vai! Mais mais em Paris! Relaxa que eu cheguei, deixa comigo! Eu sou Camila e essa é a banda mais parceira do Brasil! Deixo você louca de vontade de ficar comigo Te olho pra tala de safado É lindo hoje a noite Vamos lá no carro, que você vai ver! Dentro do carro A vida dentro da linha Dentro do carro A vida dentro da linha Alô, Amélia Rodrigues Senta, 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 pra valer a pena Senta, 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 sent Alegria, alegria, relaxa Amélia, eu vou aqui com vocês Ministério do Turismo, governo federal, prefeitura principal de Amélia Rodrigues Não para não E aí galera, mais uma com ela, Camila Vitorini Mais um pra conta Aqui no Arraial da Lapa com vocês aí, TV Asa sempre É uma equipe maravilhosa que sempre me passa esse carinho inteiro E assim, eu sou muito feliz por ter vocês comigo E o que é que a Camila está trazendo para a Amélia hoje? Ah meu filho, muita coisa boa Fora essa energia dessa negra desse tamanho, meu filho Músicas atuais, junto com esse vaneirão delicioso Que é o vaneirão, que é esse ritmo do forró atual Que está aí tomando conta do Brasil inteiro E também a história dos 19 anos da menina faceira Que é uma história de amor muito bonita Que são canções que falam de amor Que são lambadas deliciosas Menino, que são coisas incríveis Então tudo isso, o mundo dá um monte de energia Boa, coisa boa Estou trazendo para vocês hoje aqui a Amélia Vou falar mais do que, vamos lá para o palco, né? Bora Oxê, prontinha Beijo Tchau 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 www.tvaros.com, tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, dá uma passada, um, faz uma visita, é o top de dia, um, faz aqui nas notícias, também no celular, direto da web, notinha trancinha da hora, aqui você recebe, ouve de quatro horas no ar, só pra te dar informação, tvaros é culto, joga pra cima, vem! www.tvaros.com, tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, dá uma passada, um, faz uma visita, é o top de dia, um, faz aqui nas notícias, o www.tvaros.com, tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, dá uma passada, um, faz uma visita, é o top, joga pra cima de Aqixã! www.tvaros.com, tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, dá uma passada, um, faz 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 um